Acreditar e transformar juntos. Nos conectamos a 475 mil pessoas em 56 municípios do Brasil. Em cada número, uma história. Construímos uma verdadeira rede de transformação que conecta cultura, educação, esporte e ação social. A cultura ajudou a ampliar horizontes de mais de 275 mil pessoas. Se falamos de oportunidade, falamos de educação. Por isso, investimos em abordagens inovadoras e seguimos influenciando o panorama nacional na educação básica. O esporte é a inclusão social e cidadania. Investimos na formação de mais de 6 mil crianças e jovens para apoiar o desenvolvimento integral e formar novas atletas. Desafios sociais urgentes nos convocaram para a ação. Nossas iniciativas alcançaram mais de 140 mil pessoas. E tudo isso caminhando lado a lado com parceiros que admiramos. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Jean Tonseac, aqui da equipe do Science Film Festival Brasil, produzido pelo Mediativa. E convido a vocês, né, essa noite muito especial, que começa agora, para a gente dar uma olhadinha nos filmes que vamos debater hoje. Então, chama a vinheta para a gente conhecer sobre os filmes de debate dessa jornada. Ah, o Fabrício quer saber quantos avôs e quantos avós ele já teve. Hum, ah, é dois, óbvio, já que ele não teve pai. E quantos bisavôs e bisavós que ele teve? Hum, ah, é dois, óbvio, já que ele não teve pai. Um, ah, é dois, óbvio, já que ele não teve pai. Três? Copiar a natureza é um campo da ciência, a biônica. E hoje eu vou dar uma olhada em algumas coisas que foram criadas neste campo. E será em uma empresa que constrói robôs em forma de animais. É disso que se trata a biônica. Aprender a melhorar a tecnologia com a natureza e criar invenções. Ela trabalha como gerente de software. Oh, eu quero perguntar o que ela acha que são os desafios que as mulheres enfrentam na carreira de STEM. Eu não diferenciar capacidade em termos de um homem e um homem. Um, dois temos o mesmo tipo de talento. Um, dois temos um grande talento. Um país como a india, uma mulher é suposte a ser a carca, a família, e também tem uma carreira que possui suas próprias questões. Então, esse tipo de mindset de condicionamento é o outro que eu diria, que é o que é preventivo de mulheres de ir mais maior em sua carreira. There are 500,000 pieces of traceable debris up here and many millions more that are smaller than a marble and just my luck. Today, they've singled me out. Debris, UFOs, space junk, we've got lots of names, but you can call me Drifty. You see, my friends and I no longer serve a useful purpose and are now deemed as dangerous. Acho que a minha referência de vida é a Marie Curie, porque ela superou diversos obstáculos para aprender, pesquisar e alcançar o seu total potencial. Eu e minhas amigas formamos uma equipe para meninas e amamos ciência, mas quanto mais pesquisamos, mais nós conseguimos perceber que poucas mulheres atuam no campo das ciências. Então, fizemos um projeto para expor as várias mulheres que tiveram êxito neste campo e gostaríamos que outras meninas fizessem a mesma coisa. Alam mo ba kung pano tumaga na to? Ang mga hugues parehaban na to é tinatawag natin na solar cells. Kapag tinapat natin to sa araw, makakalikha tayo ng kuryente. Dahil yun, sa nangyayaring... ...pupulm tayin kusim... ...sa loob nito. Alam mo ba kung pano to nangyayari sa loob nito? According to the historian Stephen Pyne, we have stepped into the third great age of discovery during our first walk through the planetary neighborhood. In less than 500 years, we came from this to this. So when Bunny hacked the Xbox, there was a lot of fear around this individual who ended up hacking a gaming console. So the media really led with, oh, this hacker, watch out, things to be worried about, here are the risks. But really, for individuals who use the Xbox, this was exciting. Bunny essentially reverse-engineered the Xbox, providing code, also allowing individuals to source code. A hacker is someone who uses their technical knowledge to either overcome an obstacle or achieve a goal. And there are various types of hackers. Den Muskelsensor haben die Spieleentwickler auf Kinder eingestellt und die Software weiterentwickelt. Ersetzen soll das die Physiotherapie nicht, sondern sie unterstützen. Alle Daten zu den Übungen werden dafür gespeichert. Jetzt kann's losgehen. Paula soll dem Tier im Ei beim Schlüpfen helfen. Also, ein letztes Mal. Cool. Muito legal esse resumo, né, do debate de hoje. Mas vamos lá. O debate vai ser com elas, né, as nossas ilustres convidadas dessa noite. Antes, eu quero anunciar pra vocês que o festival, o Science Film Festival Brasil, é apoiado, né, pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. São eles quem apresentam o Science Film Festival Brasil 2022. E a gente tem apoio da Fundação AcelorMittal e o evento é realizado pelo Gate Institute e o Mídia Ativa, contando com apoio também da SPC. E, sem mais delongas, eu queria aqui fazer um convite, né, pra nossa Raquel Reis, já vou apresentá-la aqui, A Raquel é engenheira eletricista. Boa noite, Raquel. Boa noite. A Raquel é engenheira eletricista pela UNB, pós-graduada em ciência de dados pelo IESB, co-founder da comunidade Mulheres em Dados, mora no Planalto Central, em Brasília, Distrito Federal, e atua como analista de dados na DIBIS, startup americana de NFTs. Muito bem-vinda, Raquel. Boa noite. Obrigada, Jean. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Creio que vai ser um papo muito bacana hoje à noite, viu? Vai sim, Raquel. Eu já vou me despedindo porque eu só estou de entrada aqui hoje porque, né, o tema do festival esse ano é equidade na ciência. Então, mais mulheres em todos os lugares e principalmente na ciência. E bom evento pra vocês, Raquel. É isso aí. Obrigada, viu, Jean? Então, pessoal, hoje a gente está com a mesa muito recheada. Não vai ser eu apenas aqui sozinha falando com vocês, mas, na verdade, a gente tem um elenco de pesa aqui hoje. Então, vou chamar elas aqui pra vocês conhecerem. E a gente vai hoje ouvir histórias muito interessantes, relatos muito interessantes. Espero que seja muito inspirador pra todo mundo que está ouvindo. Então, eu queria chamar primeiro a Esther Borges. Dá um oizinho aí pra galera. Esther. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje também a gente vai ter a mestre Regina. Dá um oizinho aí. Boa noite a todos e todas. Também. Estamos aqui hoje também com a professora Sônia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E pra finalizar essa mesa, também estou aqui com a professora Valesta. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Prazer em estar aqui. É isso aí, galera. E essa mesa hoje que está aqui formada são apenas de mulheres que, além de termos isso em comum, de sermos mulheres, todas também estão relacionadas à ciência e tecnologia. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa noite. E eu vou começar contando um pouquinho da minha história. E depois a gente vai ouvir a história de cada uma delas. Bom, começando, né? O Jean já me apresentou um pouco. Eu sou formada em engenharia elétrica e depois acabei migrando pra área de dados. E hoje eu faço parte, né? Sou uma das fundadoras de uma comunidade chamada Mulheres em Dados. E o Mulheres em Dados é uma rede de apoio, né? Colocaram aí o link. Se você quiser saber mais, você pode entrar no Linktree. Tem todas as nossas redes. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no Telegram, no Discord. E é muito legal quando você encontra outra mulher que está passando por aquilo que você está passando. Então, essa comunidade estava fazendo no meu momento. Ajudei, né? Com as outras meninas no momento de transição de carreira. E foi muito importante pra mim encontrar essa rede de apoio, um local que você pode ali trocar figurinha com outras mulheres. Então, quando a gente fala a rede de apoio é uma rede de apoio de verdade mesmo. A gente troca tanto desde vagas até dicas de como você deve preencher seu currículo. Nós compartilhamos dificuldades, dificuldades na hora de se sentir confiante pra uma entrevista de emprego. E também, claro, a gente compartilha as nossas vitórias. Então, a gente já consegue ver os frutos do Mulheres em Dados. Várias mulheres que conseguiram se realocar no mercado, principalmente desses dois anos de pandemia que a gente, né? Muitas pessoas perderam o emprego e a gente conseguir ver as mulheres entrando na área que ainda, né? Somos a minoria, mas eu acredito que esse número tá mudando. A gente vai conseguindo, né? De pouquinho em pouquinho, alcançando outras mulheres, encorajando a não ter medo de enfrentar esse desafio de entrar na área de TI, que onde tem mais homens, às vezes, né? As mulheres se sentem inseguras. Então, Mulheres em Dados foi criado pra isso, né? Temos algumas mulheres que são sênior já na área, mas a maioria é formada por iniciante. Mulher que quer muito entrar, mas não sabe como, fica meio perdida colocando Google, assim, como entrar na área de tecnologia, né? Mas a gente sabe que quando é outra mulher incentivando ali, você consegue ir mais longe, né? A gente vê alguns relatos, assim, tem muitas pessoas que são mães, por exemplo, e às vezes escutam um homem falando sobre ah, consegui me realocar, ela se vê tão distante daquilo. Então, quando ela vê outra mãe que fala olha, eu fui, eu corri atrás, eu consegui, ela se encoraja e consegue fazer também. Então, esse é o propósito do Mulheres em Dados. Se você se sentiu interessada, comece a seguir a gente nas redes sociais. E é isso, consegui falar um pouquinho do Mulheres em Dados e como é que a gente atua. Então, queria passar a palavra pra Esther, que ela vai falar um pouco sobre o Minas, que programam. Boa noite, Esther. Olá, pessoal. Boa noite. Bom, também me apresentando, eu sou a Esther. Diferente das outras mulheres aqui, eu acho que eu não sou tanto da área de exatas. Eu, na verdade, estudei relações internacionais na minha graduação e agora estou fazendo mestrado em ciência política. Então, é uma cientista de um lugar diferente. Mas eu sou parte e uma das coordenadoras do Minas Programam. E o Minas Programam, sim, tem tudo a ver com tecnologia, tem tudo a ver com as ciências mais exatas e direitos digitais de maneira geral. Bom, antes de começar a apresentar a nossa história em números e em dados, eu acho que é importante toda vez que eu começo a falar do Minas Programam, eu cito uma frase da Audre Lorde, que é a seguinte, que a poesia não é luxo, né? Isso vem de uma citação maior que eu queria ler para vocês aqui, que é, para as mulheres, então, a poesia não é um luxo, é uma necessidade vital da nossa existência. Forma a qualidade da luz dentro da qual atribuímos nossas esperanças e sonhos em direção à sobrevivência e à mudança, primeiro transformadas em linguagem, depois em ideia, depois em ação mais tátil. Então, para a Audre Lorde, a poesia, ela é um processo no qual as mulheres, negras principalmente, sentem as suas vidas, visualizam as mudanças que elas querem e concretizam isso em ações. Então, a poesia é quando as coisas que a gente sente, as coisas que a gente sonha, elas abrem espaço para aquilo que a gente vai criar. Então, para a Audre Lorde, imaginar novas possibilidades não é um luxo, imaginar novas possibilidades para as mulheres é uma ação e imaginar novas possibilidades para as mulheres é o que nos move. E é justamente isso, essa ideia de que poesia não é luxo, de que a gente imaginar novas possibilidades para as meninas e mulheres negras brasileiras não seria um luxo, que o Minas Programam foi criado em 2015. A gente nasceu como um projeto social em 2015, então, ainda era muito incipiente a noção de se a gente ia ser uma instituição, se a gente ia ser só um projeto, se ia ser um grupo e surgiu principalmente porque nossas três fundadoras, elas trabalhavam com direitos digitais e elas percebiam que quanto mais técnico o assunto ia ficando, menos mulheres e meninas existiam naqueles espaços. E aí, a gente fez nosso primeiro curso de introdução à programação, porque a gente percebia também isso, que as mulheres não chegavam a estar nos espaços técnicos que discutiam direitos digitais porque muitas vezes elas não tinham capacitação técnica para isso, considerando que as mulheres hoje nos cursos de programação, nos cursos de ciências da computação são uma minoria. Então, a gente começou esse curso de introdução ali, era uma coisa bem experimental, a gente não sabia se ia dar certo, mas a gente já tinha a ideia de que queria quebrar os estereótipos de gênero e de raça que estavam envolvidos ali na tecnologia. E aí, de 2015 para cá, muita coisa aconteceu, assim, nós fizemos várias oficinas exclusivas para meninas negras e periféricas, a gente trabalha principalmente em São Paulo, a gente teve diversas atividades relacionadas à programação, a dados, a como fazer um site para um projeto social que já existe, nós temos também um foco muito grande na discussão sobre gênero, raça e tecnologia, porque a gente entendeu também durante esses cursos que existia uma peculiaridade entre as mulheres e meninas negras, que elas precisavam além do conhecimento técnico, muitas vezes ter um suporte de autoestima intelectual, de entender que a poesia não é luxo para elas, de entender que elas também eram capazes, então a gente tem sempre essa intenção de trazer o debate de gênero, raça e tecnologia para lembrar que, bom, a gente também é capaz, a gente também pode. E, por fim, em 2021, a gente conseguiu se institucionalizar finalmente como uma organização sem fins lucrativos, depois desses vários anos ainda se estabelecendo como projeto ou não, nós nos tornamos um instituto de educação, realmente, temos trabalhado com isso desde 2021, então sendo uma ONG, e aí nós fizemos também nosso primeiro curso de introdução à programação 100% virtual, que foi um dos desafios aí da nossa caminhada durante principalmente a pandemia, e aí como atingir nosso público-alvo, que são mulheres negras periféricas, que muitas vezes têm uma dificuldade do acesso até mesmo à internet e ao computador, como ferramenta básica para ter esses conhecimentos técnicos que a gente queria ver nas meninas, quando a gente começou a pensar nelas, ocupando esses espaços na área de direitos digitais, então a gente assumiu esse desafio de fazer o curso virtual, fizemos um curso para todo o Brasil pela primeira vez, hoje em dia a gente já está num escopo mais São Paulo, considerando que a gente consegue atingir, mas esse é o Minas Programam, uma tentativa de levar para as meninas e mulheres negras periféricas de São Paulo uma autoestima intelectual, de saber que elas podem e conseguem trabalhar com tecnologia, trabalhar com programação, e está sempre se reinventando, surgindo novas atividades, a gente, todo ano, tem alguma coisa diferente para apresentar. eu acho que para esse começo é isso, a gente pode ir conversando mais depois se alguém tiver curiosidade sobre o nosso trabalho. Maravilha, Esther, amei, chegou, anotei essa frase que você disse do poesia não é luxo, nossa, amei, é muito lindo conhecer o trabalho aí de vocês no Minas Programam, e agora eu vou chamar a professora, a mestre Regina, ela é mestre em educação, especialista em informática educativa e mídias na educação, coordenadora do currículo de tecnologias para aprendizagem da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Boa noite. Boa noite. A Esther falou que não é exatamente da área de tecnologias, a minha formação inicial também não é de tecnologias, mas acabei me especializando nisso e após entrar na Secretaria Municipal, que na verdade eu sou professora da rede, eu estou na Secretaria atuando nesse núcleo, e aí a gente começa a pensar, como é que a gente trabalha com as tecnologias e na forma de equidade mesmo para todos, então surge a ideia inicial, existia um desejo de ter robótica na rede municipal, e aí a gente parou para pensar, olha, a robótica normalmente acontece em clubes, em espaços, em projetos que são extra classe, e nós queríamos que isso fosse algo para todos, todos os estudantes, especialmente que as meninas também participassem disso, porque quando entram em clubes de robótica ou projetos extra classe, são os meninos que aparecem. Então eu trouxe duas possibilidades de projetos aqui, até pela fala muito rápida que nós temos, para mostrar um pouquinho desse trabalho. Então uma das coisas foi inserir tanto robótica como linguagem de programação, o trabalho com todas as tecnologias num documento curricular mesmo e que fizesse parte da aula desses estudantes, só assim nós conseguiríamos atingir a quantidade de estudantes e especialmente as meninas também. Então teve a escrita de um currículo que foi feita pelos professores, é uma escrita colaborativa e nessa escrita esses professores foram apresentados à questão, ao conceito de pensamento computacional e a partir do momento em que eles perceberam o trabalho com pensamento computacional que não envolvia apenas computadores, mas trazia uma questão de desenvolvimento do pensamento e de trabalho com tecnologias que fosse para a vida de fato, eles escolheram esse conceito como guarda-chuva desse currículo e trouxeram três eixos que é a programação como um eixo de aprendizagem, a questão das tecnologias em si, conhecer as tecnologias da informação e da comunicação e um terceiro eixo que é o letramento digital. e aí nessa proposta curricular e para trazer a robótica também como uma metodologia, não só um trabalho, a gente fez uma Jan de robótica e aí todo mundo me pergunta o que significa Jan. A Jan, na verdade, foi uma questão para engajar professores e estudantes para conhecer o que era robótica e querer participar e aprender com essa nova tecnologia que estava sendo trazida para a rede municipal. E aí na Jan de robótica a gente pedia que as equipes fossem criadas por cinco estudantes e a gente queria que entre esses estudantes tivesse uma menina, tivesse essa equidade de gênero também. E aí a gente fez que para participar da Jan a equipe tinha que ser mista. E aí para a gente foi uma surpresa para nós porque nós não sabíamos porque a gente trabalha com a educação básica e aí trazer isso desde o início para essas meninas entenderem que elas são capazes também de trabalhar com as tecnologias é fundamental para que ela tenha escolhas na vida. A gente só tem escolhas quando a gente tem caminhos que são ofertados para a gente. A gente só consegue quando a gente vivencia situações a gente pode optar por uma determinada ação. Então para incentivar essas meninas a Jan de robótica favoreceu bastante. E aí para falar sobre isso eu preferia passar um videozinho para vocês conhecerem um pouco do que foi essa Jan e o relato de uma das meninas para falar do que foi esse movimento. Se vocês puderem passar o videozinho da Jan para mim agradeço. Em um dia gostoso no Parque do Ibirapuera os alunos das escolas municipais de ensino Bilinho e Parasudos professora Neuza Bazeto da Moca e Anis Sullivan da Zona Sul não puderam aproveitar muito o gramado descansar só no intervalo para o lanche do desafio de robótica realizado pela Secretaria Municipal de Educação entre os dias 25 e 26 de novembro parte do Seminário e Mostra de Tecnologia Escolhe peça aperta parafuso monta protótipo conecta motor instala sistema e baterias e ainda programa tudo para dar movimento ufa e tudo isso feito pela primeira vez pelos 10 alunos do oitavo ano das instituições eu tinha alguma ajuda dessa instituição que na verdade foi muito legal mas antes eu não tinha noção de como funcionava mas depois que eu presenciei isso mesmo eu comecei a ter mais ideias foi bem legal eu fiquei bem mais animada também foi bem legal podia aproveitar bastante eu acho que não vai dar certo de fazer com o nosso acho que a gente não vai conseguir colocar o nosso montagem para funcionar na verdade a gente está com isso com a esperança de que? de conseguir colocar energia a gente vai ter que a gente está torcendo para mim volta hora de colocar energia nos carrinhos e robôs e programar o movimento garotos e garotas tem o mesmo potencial na hora de trabalhar com os equipamentos tecnológicos veja o que a estudante Laís Ferreira disse conversaram ainda sobre continuar a desenvolver trabalhos com robótica depois de muito afinar a programação eis que um dos equipamentos toma a vida e roda pelo prédio da Fundação Bienal Esse vídeo foi feito pela do Central de Libras não foi um vídeo que nós produzimos e foi muito legal essa menina que pôde perceber que ela podia trabalhar com robótica sim despertou o interesse dela trabalhar com robótica então isso nos deixa bastante motivados porque esse currículo ele trabalha com essa questão de equidade trabalha com essa questão de aprendizagem criatividade e aí a gente precisava também trazer movimentos que trouxessem isso para esses estudantes e esse foi um dos movimentos o segundo projeto que eu queria mostrar para vocês é do Aluno Monitor que é um projeto extra classe na verdade e que nós trazemos temas Olá pessoal meu nome é Vitória Calado Silva sou do sétimo ano A e eu sou monitora dos monitores Guigangas do Laboratório de Educação Digital da MF Paul Duarte no início do ano teve a inscrição para o projeto Aluno Monitor então não escrevi no ano eu participo há três anos do projeto Aluno Monitor e é algo incrível como Aluno Monitor eu reage projetos com o desenvolvimento robótico auxilios nas aulas do LEC e como esse ano o tema foi o objetivo de desenvolvimento sustentável a gente trabalhou em cima desse assunto então a gente foi na nossa unidade a gente procurou pontos de coleta e também a gente buscou se aprimorar os conhecimentos na área da UDS a gente buscou cada vez mais entender sobre esse assunto o meu projeto favorito até o momento com certeza é o Step Room por conta que envolve inúmeras atividades para podermos realizar como por exemplo montagem do espaço caracterização dos personagens criação da narrativa e de pistas na Monitoria a gente trabalha a tecnologia em geral mas uma das coisas que eu posso destacar para vocês é o circuito elétrico programação sistema da Apple o sistema iOS edição de vídeo fotos e o modo panorâmica das fotos o projeto da Monitoria ele é um projeto que ele desenvolve nossa responsabilidade então é algo que aprimorou muito e é algo que também vem me ajudando cada vez mais no desenvolvimento da vida pessoal a gente divulgou o projeto de olho no céu com lançamento dos solentes fotografia macro no trono de árvore os projetos que estão em desenvolvimento no momento é o projeto Escritura 1 Mitologia Grega no Multiverso Paulo Duarte meta-reciclagem e além desses tem o projeto Doutora Pera Tudo mas os projetos são diversos são variados e tem muitos projetos pela frente e em comemoração aos 50 anos da sala de leitura eu gostaria de ter uma gamificação tipo 6 sai com análise de DNA impressão digital e observações tudo isso na sala de leitura muito forte Bom, acho que deu para conhecer um pouquinho desses dois projetos eu acho que nessa proposta retomando um pouquinho do que eu estava falando essa proposta de currículo e todas as ações que a gente tem desenvolvido tanto robótica como linguagem de programação elas entram como um método para o alcance de uma matriz de saberes mais desenvolvida mas também ela dá oportunidade para as meninas se sentirem pertencentes a esse espaço também onde as tecnologias elas podem elas se sentem capazes de desenvolver projetos usando tecnologias então os dois relatos são bem fortes e de quanto essas meninas têm se envolvido também com ciências linguagem de programação tecnologia robótica trabalhando pensamento científico tendo autonomia responsabilidade e sim e motivadas a seguir o caminho que elas desejarem acho que é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês hoje fico à disposição de todos muito bom Regina amei ver esses projetos eu fiquei imaginando nossa Raquelzinha lá dos anos 2000 e amar ver um clube de robótica com uma equipe mista achei muito muito interessante parabéns por compartilhar isso conosco nessa noite eu que agradeço bom agora vamos continuar aqui a nossa roda eu gostaria de chamar a Sônia ela é professora associada do ITA mentora da Afro Minas pesquisa para elas investiga menina futuras cientistas e cientistas do sertão presidenta do GT de Justiça Equidade, Diversidade e Inclusão da SBF boa noite professora boa noite Raquel boa noite pessoal bom aqui eu além de ser todas essas coisas que ela falou eu sou a primeira mulher negra com PHD em física PHD é o doutorado que você obtém eu obtive meu doutorado na Inglaterra quando você obtém o doutorado fora se chama PHD e por caso disso eu fiquei meia famosa e vou para muitos lugares dou muitas palestras falo da minha trajetória de por tudo o que eu passei e dou aula no Instituto Tecnológico da Aeronáutica o ITA que muito 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 mesmo é um lugar para homem até 1993 mulheres não podiam 96 mulheres não podiam nem fazer o vestibular para entrar no ITA quer dizer é homem 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 e aí e nesse ano entraram três meninas e as meninas duas meninas continuaram e uma terceira falou não isso aqui não é para mim e caiu fora bom então agora deixa eu mostrar para vocês o que que aconteceu em 2021 com pandemia e tudo vocês estão vendo a minha tela entraram 17 meninas no ITA 17 num só ano com pandemia e tudo se vocês olharem bem vocês vão achar algumas neguinhas não vão eu estou proibida de falar sobre isso mas é real essa aqui é a Laura que é a minha aconselhada que mandou essa foto agora dá uma olhadinha em 2022 não é 17 é 10 mas ainda é uma festa de mulherada no ITA gente vocês não fazem ideia quanto isso é importante quanto isso é ganhar é uma vitória essa aqui é a Bruna e a Bruna quando entrou no ITA conseguiu o meu whatsapp pela Laura e mandou um whatsapp para mim professora professora eu quero muito te conhecer eu estou aqui no ITA porque você disse que eu conseguiria entrar olha eu aqui eu saio por aí pelo Brasil todo dando palestras para incentivar as meninas para virem para as exatas e essa daqui é a Mariana que no último relatório eu dou aula de física experimental e no último relatório dela ela fez assim para mim foi uma honra escreveu assim no relatório foi uma honra ter você como nossa professora quer dizer elas estão chegando elas vão dominar eu digo e sabe foram 72 anos o ITA tem 72 anos e demorou muito para eles permitirem que mulheres entrassem e elas estão vindo e vão dominar e essa daqui é a Tawane a história dela é uma história fantástica a mãe abandonou ela viveu com a avó ela não sabe nenhuma história do pai nada nada não sabe nada do pai e a avó morreu e agora ela foi adotada pela tia e ela esteve numa das minhas palestras eu fui dar uma palestra lá pertinho de Porto Seguro na cidade de Onapur e ela assistiu e ela agora quer ser pilota de jato ela não quer nada mais nada menos do que isso ela vai ter que fazer estar prestando para a academia da aeronáutica e essa é a história dela e ela vai falar tudo isso no dia 17 no encontro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Instituto Federal da Bahia do Campus Eonápolis ela tem 17 ou 18 anos não sei e ela fez não, não eu assisti tua palestra você falou que eu ia conseguir então eu tenho que conseguir ela tem que entrar na academia da aeronáutica e depois ela quer fazer engenharia mecânica no ITA ela vai conseguir gente ela vai sim porque além de tudo ela não desiste tem uma força de vontade fantástica e ela é dessas meninas que estão vindo aí essas meninas que a gente incentiva e elas vão conseguir é isso que eu queria falar Obrigada professora Sônia nossa você estava mostrando essas fotos fez assim parecia que eu voltei na memória quando eu era caloura de engenharia elétrica se eu tivesse encontrado uma professora de física experimental assim igual você já ia ser minha orientadora já no primeiro semestre me abraçar e não ia deixar sair muito bom muito obrigado por mostrar essas fotos esses relatos incrível incrível lembro que quando eu estava na universidade também eu quase nunca não tive professora mulher a maioria foram professores homens então é muito legal ver que temos mais mulheres como alunas e também como professoras né bom vou continuar aqui agora vou chamar nossa última convidada que é a professora Valesca ela é professora de física da rede estadual ela é integrante da liga steam e do projeto meninas digitais da UFMT pesquisadora da steam e do novo ensino médio boa noite professora boa noite tudo bem Raquel tudo jóia prazer estar aqui e falar um pouco do meninas digitais e também dessa experiência na liga steam se puderem compartilhar o slide pra que a gente converse um pouquinho dessa minha experiência formativa então eu sou Valesca Gonçalves de Lima sou formada em física também sou como a professora tava falando dessas turmas de poucas mulheres e também de poucas professoras né então no departamento de física aqui da UFMT também a gente tinha poucas professoras pra nos espelhar nessa área que a gente gosta muito né e que a gente agora trabalha pra incentivar que novas meninas mais meninas entrem adentro desse espaço pode passar por favor um pouquinho desse meu percurso então eu estou aqui por conta da Universidade Federal de Mato Grosso dos espaços escolares no qual eu atuo sou professora da rede estadual aqui do Mato Grosso e pela secretaria de estadual de educação que é um espaço bem importante um espaço que eu atuei em 10 anos no órgão central como a professora Regina também tava falando ela está lá na secretaria né eu também estive e eu atuei na coordenadoria de ensino médio nesse período e é um espaço muito importante porque foi ali que eu descobri um pouco dessa área STEM né que agora a gente também trata do STEAM né fala do STEAM então eu queria apresentar pra vocês um pouco desse meu espaço né até eu chegar aqui atualmente eu tô no doutorado em educação aqui no programa de pós-graduação da UFMT e o nosso grupo de pesquisa é no laboratório né das TICs na educação e através dele eu integro o projeto Meninas Digitais aqui de Mato Grosso que é coordenado pelo meu orientador professor doutor Cristiano Maciel que também é um um profissional né um professor das áreas da TI que atua na educação e que fomenta muito e milita muito pelo espaço das mulheres nas TIs na computação é a Ligue Steam entra na minha vida este ano né nessa nesse grupo de formação me inscrevi e fui selecionada então um grupo de formação que está em andamento é um grupo incrível que está trabalhando com professores do Brasil todo com experiências diversas nas áreas científicas e tecnológicas e que está trabalhando para incentivar também mais projetos de TI no geral né então ali a gente trata tanto da ciência da tecnologia da engenharia da arte da matemática e como que isso tudo se organiza para novas práticas né práticas inovadoras no espaço escolar e é claro a gente sempre leva para esses espaços o diálogo sobre a diversidade né nas áreas Steam pode passar por favor então mais especificamente eu vou falar aqui do projeto Meninas Digitais né que ao qual eu pertenço aqui na Universidade Federal de Mato Grosso mas que faz parte de um programa maior que ao Meninas Digitais né da Sociedade Brasileira de Computação então atualmente são 73 programas projetos parceiros né como está ilustrado aqui no mapa sinalizei ali nosso estado aqui de Mato Grosso então estamos ali com o nosso projeto aqui que teve início aqui no Mato Grosso em 2015 com o trabalho do professor Cristiano né professora Karen e outros professores que foram adentrando né com o foco de incentivar as mulheres nas áreas da computação hoje a gente tem um número de atendimento de mais de mil pessoas em 15 municípios atuando com oficina nas escolas mini cursos muitas palestras de incentivo né e de mostrar um pouco né o que que é o que são essas carreiras né STEM na universidade e também com projetos de pesquisa também então temos a frente de extensão e a frente de pesquisa então o professor Cristiano tá com orientações de doutorado sobre o tema STEM e dialogando com as questões de gênero mais recentemente né a gente vou relatar aqui pra vocês dois projetos de extensão que estamos desenvolvendo com foco em escolas da da rede pra trabalhar tanto com estudantes como também com professores então outro campo de diálogo que a gente vem trabalhando é como também chegar nos professores para discutir a importância das mulheres né na formação delas nas áreas STEM né então temos um projeto da Proceve que começou ano passado está finalizando agora fizemos formação com professores dialogando sobre STEM gênero dentro dialogando com o novo ensino médio né a importância como a professora Regina falou também de trazer isso para o currículo então a gente vem buscando espaços de mostrar para os professores como é possível pensar projetos STEM nas trilhas de aprofundamento em disciplinas eletivas né e aí também temos o outro lado que é trabalhar com os estudantes como ano passado a gente desenvolveu com a pesquisa da professora Sabrina oficinas de computação desplugada com estudantes do ensino fundamental e médio e mais atualmente temos o projeto da FAPMAT que iniciou este ano vai até 2023 né fomentado é desenvolvido pelo menino meninas digitais né de EMT mas com fomento da FAPMAT aqui a agência do estado temos estudantes da graduação bolsista de iniciação científica e também este ano temos duas estudantes com bolsa de iniciação júnior também é uma forma de buscar essas meninas na educação básica de estar mostrando esse espaço então um pouquinho do nosso trabalho nos últimos dois anos aqui do Menino Digitais Mato Grosso por favor e aí para dizer né que o Steam ele proporciona né essa articulação entre ciência tecnologia e gênero então alguns dados aqui aí eu gostaria de destacar é um dos filmes né do catálogo desta deste bate-papo Mulheres em Steam e já de indicar muito interessante o filme e ele traz esses dados para a gente refletir né então 74% das meninas se interessam por Steam então não é verdade que as meninas não se interessam mas que muitas vezes faltam oportunidades e espaços né e aí do outro lado né o que a gente tem de realidade é que 24% dos trabalhos em Steam são ocupados por mulheres então a gente tem um percentual aí bem mais baixo né as mulheres são apenas 30% das pesquisadoras em Steam quando a gente vê aquele outro filme ali do cartaz do festival também né que fala sobre os modelos né ou a falta dos modelos femininos ele mostra esse dado então os desafios estão postos né apesar do mesmo potencial como o filme vai falar a diferença no apoio né no incentivo então acho que esses projetos essas iniciativas apresentadas aqui que eu já aproveito para parabenizar as colegas também são fundamental porque os papéis que as mulheres desempenham né na família a gente vive muitos estereótipos aí na sociedade então é isso para a gente iniciar o bate-papo que eu gostaria de deixar de recado muito obrigada Obrigada Valesca nossa esse número aí foi bem impressionante né apenas 24 dos trabalhos em extinção ocupados por mulheres então a gente a gente consegue ver que ainda tem muito campo aí que a gente pode colher né ainda tem muita vaga que pode ser ocupada por mulheres e porque falta de interesse igual esse mito né não é verdade já viu que não é isso muitas vezes falta oportunidade e incentivo inclusive bom gente nós estamos esse é um papo ao vivo então nós estamos recebendo aí perguntas no chat fica à vontade se você quiser mandar uma pergunta para qualquer uma aqui dessa mesa mas eu vou começar puxando uma pergunta aqui o que vocês acham sobre o incentivo de uma mulher para outra mulher né essa questão da representatividade né a mulher se sentir representada assim como a Valesca citou aqui no final eu vou começar com a professora Sônia que trouxe um pouco disso você quer falar um pouco sobre isso do incentivo de mulher para mulher sem dúvida as meninas quando pequenininhas lhe é dito quando elas querem desmontar um computador ou querem fazer alguma coisa com o carro pegar um carrinho montar um lego lhe é dito não isso não é coisa de menina isso é coisa de menino você tem que brincar com casinha com bonequinha na cozinha e servir aí ela decide ir para as exatas não isso não é coisa de menino é coisa de menino menina não é capaz daí ela vê alguma menina mulher que faz aquilo que ela estava querendo fazer que é engenheira que é cientista que é tudo então tudo aquilo que lhe foi dito quando pequena ou quando ainda diz quando é adulta é mentira ela pode sim se ela gosta daquilo ela tem mais é que seguir aquela coisa que ela tanto quis quando pequena e disseram que não então é fundamental é fundamental ela ter o espelho dela ver opa mas se aquela lá conseguiu eu também consigo então é necessário é precisa sim é assim que tem que ser é isso Esther que é do Minas Programa você quer falar um pouco sobre isso você que tem muito contato aí com mulheres e consegue ver esse incentivo de mulher para mulher bom é realmente com certeza como a professora Sônia falou quando a gente enxerga esse espelho a gente enxerga uma possibilidade do que a gente pode ser né e aqui no Minas Programa a gente tem isso de todas as nossas professoras serem mulheres e preferencialmente mulheres negras então também essa identificação da aluna com a professora é algo que faz toda a diferença para elas se sentirem à vontade às vezes para fazerem uma pergunta para colocarem na roda uma discussão que está na cabeça delas mas se fossem com um homem elas não se sentiriam à vontade para colocar e eu acho que também tem uma coisa assim de mulher inspirar outra mulher que é normalmente como nós somos socializadas né como mulheres e temos nossas limitações a partir dessa socialização então por exemplo a gente enxerga os problemas que a outra terá né no Minas Programa a gente teve um problema grande no começo por exemplo que os pais não deixavam a menina vir para o nosso curso porque ela tinha que depois da escola ou antes da escola fazer as coisas as tarefas domésticas então era uma conversa que a gente tinha que ter mas se nós não fôssemos mulheres atentas a essa a esse sinal talvez fosse uma coisa que passasse despercebido então eu acho que também tem esse lado né de quem está como espelho quem está na frente de uma sala de aula ou de uma palestra conseguindo enxergar o público como igual a coisa também é diferente interessante vou trazer mais uma pergunta aqui dessa vez eu vou direcionar mais para a Regina como você vê a importância de se falar assim logo sobre mulheres na tecnologia quando é jovem né quando é bem criança nessa fase mais aí ensino fundamental ensino médio como você vê a importância de se passar essa mensagem nessa faixa etária eu acho que é extremamente importante né porque é nesse momento em que elas estão construindo as suas identidades né então entender várias possibilidades e ser oferecidas a elas vários caminhos possíveis e de que elas são capazes de seguir eu acho que é extremamente importante para que elas pensem na vida como um todo né no que elas de fato querem fazer né porque que os meninos podem desmontar carrinhos e as meninas não podem né então hoje a gente está trabalhando também com espaços esses laboratórios de educação digital são espaços que estão sendo transformados em espaços makers para que todos possam sim desmontar o que elas quiserem montar o que quiser né a gente está falando de meta reciclagem em algumas das escolas onde eles estão desmontando equipamentos para insumos de trabalho né deles dentro do próprio espaço e é fundamental porque você vê meninos e meninas com chave de fenda na mão ou com uma serra tico-tico cortando alguma coisa né e assim elas são capazes de fazer e ter essa oportunidade desde de cedo ajuda de fato elas entenderem quem elas querem ser oportunizam elas pensarem e seguirem aquilo que de fato elas querem né então acho que desde criança elas têm essa curiosidade e elas são cortadas são podadas no meio do caminho e permanecer dizendo que elas podem ser criativas e podem seguir o caminho que elas quiserem é fundamental né professora Valesca quer comentar um pouco achei muito legal você comentar da vaga júnior acho que é isso aí mesmo né já incentivado desde cedo isso e aí a gente está tendo a oportunidade com este projeto financiado pela FAPEMAT de ter duas bolsistas de iniciação científica júnior né então a relevância para uma estudante né de 15 anos 16 anos é ter contato né com um projeto científico e ser valorizado né por ele então eu acho que as políticas são importantes também né na estrutura desse fomento porque como eu sou da educação básica né então eu sempre visualizo que é falar de tecnologia desde o início da formação dos estudantes é muito importante porque é a gente tem contato com com os componentes curriculares que são das áreas né das áreas de ciências da natureza das linguagens das humanas da matemática aonde está a computação aonde está as áreas tecnológicas né incluída nesse currículo então não é uma coisa tão palpável para as meninas né ali na educação básica então se a gente não tem uma forma de inserir essa discussão esse diálogo desde cedo muitas vezes a gente vai matando aquela curiosidade a gente vai matando aquele interesse aquela né aquele aquele incentivo que poderia ter iniciado ali a gente vai perdendo aos poucos e porque vai chegando a adolescência as pesquisas vão mostrando né que é devido todo o estereótipo e o contexto social em que a gente vive né em alguns lugares mais do que outros e isso a cientista do filme Mulheres Instinct vai falar né porque ela está lá no contexto da Índia ela vai falar como é complexo o papel da mulher naquele espaço então vai ficando às vezes mais difíceis essas barreiras né e aí eu também gostaria de destacar rapidinho antes de passar para frente da importância do da computação que agora a gente tem uma resolução né que está complementando a BNCC então recentemente foi aprovada a resolução de normas da computação na educação básica em complementação a BNCC acho que vai ser importante também a gente se apropriar um pouco dessa nova legislação obrigada nossa muito interessante isso assim eu acho muito legal ver crianças já aprendendo por meio de robótica às vezes até de uma forma mais divertida mais lúdica tem muita criança que aprende programação jogando Minecraft eu acho isso muito interessante e lá na frente ela vai agradecer né que vai chegar na hora da aula de lógica computacional ela já vai tirar um 10 um SS por ter tido essa experiência antes né bom a gente tem uma pergunta para a professora Sônia a professora Sônia falou o termo aconselhada ao mostrar foto Bárbara com 17 alunos entendi que no ITA os professores acompanham os estudantes gostaria de saber mais sobre isso essa daí é uma é uma coisa muito importante que tem no ITA a mais tudo no ITA é meio antigo a mais de 50 anos é fundamental o aluno já entra no ITA e o professor já escolhe um certo número de alunos eu tenho três aconselhados uma menina e dois meninos um dos meninos negro danado é muito danado entrou de primeira sabe assim fez o vestibular uma vez e já entrou a minha menina fez quatro vezes e o outro menino fez três vezes tentou três se bem que a minha menina já tentou com 12 anos sei lá ela sempre quis o ITA então ela sempre tem que ser aconselhada o objetivo é dar apoio conselho apoio acadêmico conselhos com relação a carreira agora eles já escolhem no vestibular bom eles fazem os dois primeiros anos todos os cursos fundamentais química física matemática computação uma ou outra coisinha de humanas e só escolhe qual a engenharia que eles vão fazer no final do segundo ano mas dependendo da nota do vestibular e das notas dos dois primeiros bimestres aquilo que eles escolheram realmente vai ser o que ele vai fazer escolher o que eles escolheram na hora que entraram vai ser o curso que eles vão ter mas nesse meio tempo nesses dois primeiros anos alguns descobrem que não é mais aquilo que eles querem eles querem bom vai mudando eles vão amadurecendo eles entram com 17 18 e no final daqueles dois eles vão mudando então o conselheiro dá apoio ideias conselhos do futuro o que eles podem mudar o que eles podem fazer alguns tem problemas acadêmicos porque o Ita não é fácil nunca jamais e eles entram com o ensino médio e chegam lá com aquele curso eles poderiam dar aula de matemática de física de química pelo curso que eles fazem nesses dois primeiros anos então eles tem problema nota de tudo o conselheiro está ali junto com o aconselhado e o coordenador do curso que talvez ele esteja tendo problemas os meninos os representantes das turmas vêm conversar com a gente com problemas para a gente expor isso para o coordenador da turma para sei lá até para o reitor dependendo da situação então existe um no Ita existe uma rede existe uma rede de apoio de conselho de ideias de enfim é uma coisa quando dizem que o Ita é muito bom é muito bom é muito difícil mas é um curso que se você consegue entrar e fazer é maravilhoso tem tem a parte profissional porque eles têm que ter alguns trabalhos extras eles têm startups eles criam startups lá dentro laboratórios de inovação eles têm laboratórios de empreendedorismo todos aqueles conselhos para estudar fora eles têm apoio também isso e o conselheiro vai ajudando os seus aconselhados nessas áreas todas isso tem no Ita assim é real é antigo e é muito importante o jeito do Ita funcionar é como o MIT o Manchester Institute of Technology nos Estados Unidos vieram professores do MIT para o Ita para criar o Ita então é meio o sistema como é nos Estados Unidos mesmo é isso incrível muito legal com certeza essa troca entre mentor e aluno é incrível quem teve uma sorte de ter um professor para ajudar traz um guia até para a carreira profissional depois não só na vida acadêmica então muito legal bom queria trazer mais uma pergunta e dessa vez vou fazer para todas as participantes da mesa que é a respeito sobre a síndrome de impostora muitas mulheres mesmo tendo notas incríveis em matemática física mesmo assim ela acha que não vai ser capaz de passar no vestibular do Ita como foi dito aqui ou conseguir qualquer outra oportunidade uma vaga difícil e eu queria que vocês comentassem um pouco isso sobre a síndrome de impostora e o que a gente pode fazer para ajudar outras mulheres que têm essa insegurança vou começar com a Esther nossa que difícil de começar com esse tema né eu acho que existe uma coisa nessa síndrome da impostora que tem a ver um pouco com a gente não enxergar os exemplos mas tem a ver com também a gente não reconhecer a nossa trajetória né e eu acho que é muito importante quando a gente sente que ah nossa eu não sei se eu tenho todas as capacitações para prestar esse vestibular ou para prestar para essa vaga que então vai demandar tais e tais habilidades eu não sei se eu tenho todas elas eu tenho metade delas que a gente sempre comenta que os meninos eles aplicam para as vagas mesmo que eles não tenham todas as habilidades listadas lá e as meninas elas só aplicam quando elas têm 100% então acho que às vezes a gente precisa olhar para trás e pensar de onde a gente veio né então nossa ano passado eu não sabia nem fazer isso aqui que eu acho que é pouco mas nossa agora eu já sei fazer em um ano desenvolvi tudo isso então será que se eu não me der a chance me der a oportunidade de prestar esse novo processo eu não vou conseguir desenvolver muito mais nesse próximo ano eu acho que sempre pensando desse de pouquinho em pouquinho do que eu consegui desenvolver nos últimos seis meses o que eu consegui aprender no último um ano e aí olhando para trás sempre pensar que é possível o para frente assim pelo menos é assim que eu tenho lidado na minha vida com a síndrome da impostora nossa lindo parabéns obrigada por compartilhar com a gente Regina quer comentar um pouco eu acho que a Esté falou bastante sobre essa questão da trajetória muitas vezes a gente não olha para a trajetória e tudo que conquistou e parece que a gente tem sempre que buscar mais buscar mais buscar mais eu acho que isso acontece muito principalmente quando você está em alguma posição alguma situação ou algum trabalho em que normalmente os homens se destacam mais então parece que você precisa estudar cada vez mais se esforçar cada vez mais para se manter naquele espaço e é uma questão mesmo de você olhar as conquistas eu acho que a gente precisa entender melhor porque se você está ali de fato você conquistou estar ali você conseguiu você tem a condição de estar ali por isso você está então é exatamente isso é olhar para o que você de fato quer e não não prestar tanta atenção no que querem que você seja mas olhar para o que você de fato conquistou e conseguiu e quem você é e fazer o papel da forma com que você acha que tem que ser feito mesmo acho que é um pouquinho disso muito bom professora Sônia quer comentar um pouco sobre a síndrome de impostora sem dúvida a síndrome de impostora ainda é pior se você for uma mulher negra porque não é suposto você estar ali você não é o teu lugar o que você está fazendo aqui você não é inteligente o suficiente você é preta preta não sabe física você sabe a todo momento não é nem a tua síndrome de impostora tem sempre alguém para te dizer que você é uma impostora então é uma barra é uma coisa assim de você ter que e levar embora você tem que se levantar e não importa o que e é uma coisa que eu falo para as minhas meninas para as minhas palestras eu mentoro muitas meninas também então eu falo para elas se alguém ia te dizer você não vai conseguir aí você responde uau você sabe ver o futuro então o que que vai dar na mega cena 300 milhões já pensou que legal alguém adivinhar qual que vai ser o valor os números da mega cena muito melhor do que ficar prevendo um futuro negativo das pessoas então eu já falo para elas se alguém me disser isso você fala ah você está prevendo o meu futuro me diga então qual é o número da mega cena que eu já vou jogar já é isso é isso mesmo nossa você tocou num ponto muito importante as meninas brancas sofrem mais a gente tem que lembrar que as meninas pretas elas sofrem mais ainda síndrome de impostora não é algo só interno às vezes externamente a gente acaba ouvindo tantas palavras de desânimo você já está no chão a pessoa pisa ainda mais então a gente tem que se blindar tomar cuidado com esses comentários que a gente escuta e ter um foco Valesca quer comentar também sobre a síndrome de impostora ah eu quero também como a Esther falou se a primeira é bom depois a última também né Esther mas assim pegando um pouquinho de que cada uma falou a professora Sônia eu acho que toca num ponto que também me é sensível e que ela é famosa quero só falar na nossa área mesmo e é exemplo né pra todas nós eu venho aqui de uma realidade na física que por exemplo além de ser poucas meninas na turma e aí ser negra era única né praticamente então mesmo estando no estado do Mato Grosso né um estado que é de origem que tem uma grande origem indígena e negra então mesmo assim a universidade federal né e as universidades a professora tá falando do ITA né tem também essa questão né de quem é que acessa né a educação no nosso país então essa é uma luta constante né então discutir isso e trazer isso pra pauta o professor Cristiano Maciel que é o meu orientador e tá aqui nos assistindo né ele sempre fala isso da importância de trazer e da importância também de ter os homens juntos né pra militar junto nessa discussão né que é preciso também então eu sempre olho a trajetória até eu tava eu tava pensando né quando veio o convite né pelo corte conversando com a professora Lília Bacique que também é uma inspiração pra gente nas discussões de Steam né e aí bom mas o que que eu posso professora de física da educação básica o que que eu posso contribuir nesta mesa então olhar pra trajetória da gente sempre é importante né pra gente resgatar esses elementos a gente refletir bom o que que eu que eu tô fazendo né o que que eu posso contribuir então isso é importante a gente refletir nossas trajetórias elas sempre tem que ser colocadas mas também outra coisa que eu levo muito a série a rede de apoio assim de você ter pessoas próximas que vão te dar incentivo né que você vai se espelhar e eu tento ser também hoje essa pessoa que apoia outras colegas entendeu que tem esse que esse contato mais próximo que chama não você pode você foi ótimo você foi bem vamos melhorar aqui acho que essa rede já foi muito importante para que a gente se sinta mais confiante né e que a gente se apresente aos desafios né eu sempre tive muita dificuldade em me escrever para as coisas e aí é de um tempo para cá com uma importância que eu tive de colegas de profissão né de um grupo muito forte de mulheres e isso aí eu fui melhorando bastante eu fui me desenvolvendo e aí a gente vai né conseguindo conquistar os espaços é isso aí eu vou contar rapidamente uma história minha sobre síndrome de impostora uma vez eu estava num processo seletivo numa startup daqui do Brasil e era para uma vaga de cientista de dados e eu tinha passado na entrevista inicial tinha passado na primeira fase tinha passado na segunda fase e estava na fase de estatística né estatística sempre foi algo muito difícil assim para mim então como uma uma pessoa dedicada eu virei duas noites só estudando estatística né mulher quando quando quer uma coisa vocês sabem né então estava virada no café energético estudando estatística e aí quando chegou a prova ela era de vídeo né e aí eu estava respondendo ao vivo e toda vez antes de responder eu falava assim ah eu não sei se está certo mas eu acho que resolve esse problema sim ah eu não sei se está certo e toda vez eu dizia isso sem perceber e aí quando chegou na hora do feedback o recrutador falou isso para mim ele virou assim e falou Raquel eu não entendi uma coisa você respondeu todas as questões corretamente mas você sempre perguntava não sei se está certo então estava certo só você que não acreditava mas estava todo mundo ali te avaliando né na posição né de recrutador sério mas você estava respondendo tudo certo então depois daquele dia assim nossa eu saí assim arrasada comigo mesmo eu falei nunca mais eu vou deixar isso acontecer sabe eu nunca mais vou ficar perguntando não sei se está certo eu já vou chegar e vou falar o que eu penso vou falar aquilo que eu estudei porque se eu virei duas noites estudando eu sabia o que eu não estava falando besteira da minha cabeça né não estava falando fontes da minha mente eu estava ali porque eu era capacitada porque eu já tinha chegado até aquele ponto então eu guardo essa história comigo e espero sempre contar para as outras meninas olha não fica perguntando será se está certo buscando a aprovação de alguém se você estudou se você foi atrás só diga que vai dar tudo certo no final então queria agradecer todos que estão aqui né passou muito rápido quando eu vi meu Deus já é 8 e 10 então quero agradecer todo mundo quero convidar todo mundo a continuar assistindo aí os filmes que foram citados né do festival então se você está pensando em ir para a área não estava né se sentindo meio desmotivada então que esses filmes vêm ajudar você depois desse papo aqui acho que você não vai querer desistir mais né então queria agradecer todo mundo que compôs essa mesa queria agradecer a oportunidade e é isso pessoal muito obrigada até a próxima muito obrigada valeu muito bom estar aqui a próxima senão a próxima a próxima Obrigado.